E aí galerinha das redes sociais estamos aqui com vocês mais uma vez para trazer aqui mais uma atualização de Minecraft Pot Edition 0.15.0 que já está na Alpha Build 3 beleza exatamente isso que você viu já está na Build 3 eu encontrei os links aqui no site do Mobile e Minecraft postado pelo Luffy do interior beleza vou deixar aqui os quatro links direto na descrição do vídeo e o site do Mobile e Minecraft também caso você queira estar acompanhando e estar se atualizando pelo mesmo site beleza outra observação meus dias de folga que eu tenho mais tempo aí são exatamente em todas as terças-feiras não quase todas mas meio que quase que 100% em todas as terças-feiras beleza aqui eu já adicionei alguns amigos beleza para jogar comigo em alguma dessas terças-feiras e nós providenciamos aí algumas brincadeiras ou algumas competições aí beleza para estarmos jogando aqui online beleza com os inscritos do canal então se você quiser jogar comigo nas terças-feiras que provavelmente tenha mais tempo é só deixar sua gamertag aí nos comentários do vídeo beleza e também aqueles gostando tá pedindo salve no canal é só estar comentando também que eu estarei mandando salve para vocês beleza bem aparentemente ainda não foi dito o que foi adicionado e o que foi modificado o que foi corrigido de bug no minecraft 0.15.0 na versão alpha beauty 3 beleza ainda não mandaram aqui o que foi que modificou e nem os bugs que foram corrigidos beleza mas logo estarão trazendo estarão trazendo também a versão sem erro de análise beleza e assim que ela sair eu vou deixar aqui os links na descrição do vídeo para vocês estarem baixando também para nós de 2.3 4.0 ou 4.1 ou mais beleza só para que possamos jogar aí com melhor qualidade e que nós tenhamos a maior quantidade de smartphones rodando aí o minecraft 0.15.0 beleza bem então vai deixando seu like no vídeo para ajudando a divulgar beleza não se esqueça de marcar seu amigo que você acredita que ele vai querer jogar comigo também nas sextas-feiras aí deixando a sua gamertag e se possível aí inscreva-se no canal para ajudar a crescer mais e mais beleza faltam poucos inscritos aí para chegarmos aos 7 mil e é isso aí galerinha Infofutebol Clube ou time da informática é nóis Tchau Tchau